Fala galera do youtube sejam aí todos muito bem vindos ao canal Johnny Bala Games então galera tudo beleza aí beleza bom galera aí no vídeo de hoje estou trazendo aqui Age of Empires Castle Seag esse jogo aí ele está na loja do windows do windows stories aí beleza e eu acho também que você pode estar baixando ele para android não tenho certeza bom o jogo está aqui em inglês vamos colocar aqui em português beleza agora ele vai conectar novamente bom vamos lá esse jogo que ele é estilo lá do do Clash of Clans lá do do android beleza só que a diferença aqui é que você se você que já jogou aí age of empires você vai encontrar aí vários personagens aí dos jogos da série do empires aí beleza bom vamos aí que tem que fazer aqui eu não sei é a primeira vez que estou julgando aqui beleza vamos ver aqui é a fortaleza é a chave para avançar seu reino mas aprimorá-la exige recursos vou mostrar como produzir e coletar os recursos bom inicia o começo igual lá igual aos outros jogos você coloca as paradinhas para construir primeiro pode colocar pegando fortaleza beleza bom agora se a relé estiver pronta vou poder construir produzir e produzir madeira beleza bom aqui também tem um ouro aqui também a gente está avançando as paradas 11 que é importante transferir recursos que você produziu e armazená-los para usar mais tarde vamos coletar seu primeiro seu alimento usando o ícone de coleta na fazenda a beleza então você coletou coletou os recursos bom então vamos aí primeiro aqui no jogo aqui é bom galera está acompanhando aí essas instruções aí que às vezes apesar do jogo ser igual as vezes pode ter algo diferente bom aqui é para aprimorar o depósito de madeira bom estou falando em quanto mais alto o depósito tiver é mais você pode armazenar bom aqui é o ouro é a alma de qualquer reino você receberá um prêmio diário de ouro ao se conectar entradas da fortaleza aos mercados de rotas comerciais na borda do mapa ah tá entende é você receberá um prêmio diário de ouro ao conectar entradas da fortaleza aos mercadores entende ah tá então aqui é estrada certo então agora tem que colocar um mercado ouro não 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 no caso vai conectar a estrada aqui ó ah beleza ah tá a estrada conectada aqui que vai produzindo ouro bom se eu conectar mais entradas vai produzir mais ouro pelo que eu vi ali então parece tem mais quatro aqui né vamos ver é cuidado o inimigo está marchando contra o seu castelo muitas pessoas querem atacar você e saquear seu recurso você precisa de fortificações vão ao mercado e construa uma torre de arqueiros para defender o castelo vamos colocar esse aqui vamos colocar esse aqui do alcance não beleza o inimigo está se aproximando bom aqui estão eles bom também tem a opção aí do zoom bom trabalho bom trabalho você defender o seu castelo com sucesso beleza defender é um ó defender é ótimo mas acho que é hora de partir para o ataque vamos fazendo uma batalha de treino meu exército está comigo e eles são dois para lutar lembre-se que números são importantes coloque as suas unidades em campo rapidamente não se esqueça de que essa batalha é só treino bom bom esse aqui é o exército do ricardo aqui então vamos lá nem li ali para ver se tinha alguma instrução mas vamos ver no que dá como é treino não deve ser complicado bom selecione seus quadros abaixo escolha onde distribui-los vamos todas olha o portaleza aqui bom vamos aqui vamos por aqui ó por cima Ah tá, dá para controlar a unidade, para escolher onde ela vai atacar. Agora você clica em cima e arrasta, é para você selecionar lá onde você vai para Fortaleza. Os heróis tem habilidades especiais, arraste o ícone de habilidade até o alvo, neste caso a torre, para ativar sua habilidade. Ah tá, vamos ver aqui. Qual esquema que faz? Minha Trapoteca foi lá, destruindo as torres. Minha Trapoteca foi lá, destruindo as torres. O joguinho é até que é legal, apesar que eu prefiro um jogo que tenha uns mágicos, uns bichinhos mitológicos. Mas é bacana esse jogo aqui. Bom, todo mundo está indo ali destruir o restante. Deram um voltão ali. Bom, finalizamos aqui a batalha. Ele mostra ali as unidades usadas. Vamos ver aqui, é... Muito bem, você experimentou sua primeira batalha. Atacar esse aqui a outros castelos são ótimas maneiras de aumentar sua reserva de recursos. Beleza. Você pode aprender mais sobre suas tropas e combates jogando cenário de treinamento. Você pode encontrá-las usando o botão Batalha. Aqui está o saco chegando na batalha. Beleza. E fechou ali. Bom, agora é hora de eu criar meu exército. Beleza. Vamos colocar um acampamento militar aqui. Bom, vou colocar em qualquer lugar, depois eu... Eu junto aí, beleza? Agora, vou montar um exército para atacar os inimigos. Ah, beleza. Ótimo. Enfantaria é importante. Ah, certo. Você é um soberano inteligente como eu, agora você pode aprimorar sua fortaleza. Aprimore é para avançar para a próxima era e bloquear novas estruturas. Ah, bacana, hein? Bom, já vamos avançar aqui para a era 2. Era 2. Os dias mais sombrios passaram. Os senhores da guerra acumulam cada vez mais terras, enquanto no oriente uma nova região inicia a expansão islâmica. Beleza. Sua fortaleza foi aprimorada. Agora você está na era 2. Aqui está um pouco de alimento para entrar no caminho da glória. Beleza. O xixia replay de outros jogadores é uma ótima maneira de ver suas defesas, de ver como suas defesas estão posicionadas e como se comportam em batalha. Vou mostrar o replay de uma batalha que comandei recentemente. Castelos maiores podem participar de batalhas maiores e mais épicas. Continua aprimorando sua fortaleza, suas estruturas e suas tropas para obter defesas impressionantes e criar castelos incríveis. Aqui está um pouco de madeira para ajudar você. Beleza. Até então você tem jogado com brestões, mas é possível escolher entre 6 civilizações. É hora de escolher sua civilização. Selecione sua fortaleza e use o botão trocar civilização. Olha bacana hein. Vamos ver. Cada civilização tem seu próprio conjunto de heróis e uma tropa cultural exclusiva. Sua civilização também determina o visual do seu castelo. Você pode desbloquear e usar todos os heróis e tropas de todas as civilizações. A civilização que você escolher jogar dará acesso antecipado a suas tropas e heróis especiais. Ah beleza, entendi aqui. Vamos supor que você escolhe, eu escolho ficar aqui no bretões. Mas aí os heróis especiais desse equívoco do bretões eu consigo mais fácil. Mas eu também posso obter dos outros, das outras civilizações. Bom é, vá em frente e escolha uma civilização. Você pode mudar de civilização mais tarde no jogo ao selecionar Fortaleza. Ah beleza. Vamos ver qual que eu escolho aqui. Tem a ordem teutônica, russos de Kev, bizantinos, francos, sarracenos. Ou eu continuo nessa aqui mesmo, bretões. É, eu vou continuar aqui mesmo. Tá suave. Nós vamos ver aqui. Ah, é só. Aqui mostra a característica aí de cada um. Vamos ver a outra aqui, o francos. Ó, tem a Jonah Dark. Charles Martel, o Carlos Magno, o Cavaleiro Templário, no francos. Vamos ver a hora em teutônica. Irmã. O nome Sousa. Conradio Von Trierberg. Não, mas só uns nomes difíceis, hein. Não, vou ficar falando tudo. Enrola aí. Agora eu só vou mostrar pra vocês. E caso alguém for iniciar aí, cada um escolhe aí. Qual aí vocês vão usar. Eu acho que eu vou usar ali da Jonah Dark. Ou eu fico com essa aqui mesmo. Vamos aqui pegar da Jonah Dark. Beleza. Os francos. Bom, agora você já pode transformar seu castelo em um poderoso império. Avance pelas eras. Esmague seus inimigos. Bom, aqui também tem a opção de fazer compra no jogo. No momento não estou interessado. E aqui é reduz... Ganhei aqui grátis. É reduzir o tempo... De produção do herói e treinamento das tropas. Beleza. Eu já posso aprimorar aqui o... Pra nível 2 o silo. Ó, cliquei errado. Deixa eu coletar aqui as questãozinha, né. Bom, o que que eu vou fazer? Vou disjuntar aqui mais... Essas paradas no meu castelo. E caso alguém atacar... Almecei uma torre aqui. Não vou colocar só na direção da rota ali. Da rota comercial. Que depois eu vou estar... Utilizando outra. Bom, vamos ver aqui o que eu posso construir. Posso colocar mais uma base. Mas eu já gastei ali... Meus recursos. Então eu vou colocar outra serralheria. Pra aumentar a produção aqui. Vou colocar outra dessa de... Outra fazenda. Vamos ver o que é isso aqui. É um quartel. Que eu posso aumentar o nível das tropas. Bom, eu também vou aprimorar a fazenda, né. É até bom. Bom, vamos ver o que mais que eu posso fazer. Posso construir estradas. Mas eu só tenho ali 20. Por enquanto. Então eu não vou mexer aqui. Vou deixar do jeito que tá. Vamos ver se eu posso colocar outra torre. Beleza. Me cima ou me embaixo. Tem um ponto de patrulha aqui também. Mas... Por enquanto eu não posso colocar. Bom, tem essas paradinhas aqui, né. Ó. Estrada heróica tá grátis. Então já vamos pegar. Bom, parabéns. Você colocou uma decoração. Você pode usar mais decorações para personalizar e embelezar seu castelo. Você pode armazenar decorações... Beleza. Bom, o que que é isso aqui? Feira festiva. Vamos colocar aqui, então. O pessoal tá ali fazendo uma festinha. Beleza. Bom, por enquanto. Essa parada. Tem que aprimorar tudo primeiro. Coletei recursos. Bom, então. Deixa eu só abrir aqui. Verificar aqui. Se eu tenho tropa. Tem. Acho que eu vou fazer um ataque. Vamos atacar um castelo aqui pra gente ver. Bom, vamos aqui. Encontrar um castelo pra atacar. Bom, vai ser esse aqui mesmo. É, eu vou colocar minhas tropas tudo aqui. Acabar com a torre. Agora o castelo. Volta. Matar o castelo lá. Atacando o castelo. O castelo tá ali jogando uma flechinha ali. Então eu acabo com ele. Aí a tropa pode se dividir. Bem conforme ela entender. Uma fortaleza destruída. Ganhei um baú ali. Agora é só acompanhar aí. Minhas tropas. E acabar com as outras construções. A batalha é concluída. Ganhei um baú aqui. Ah, beleza. Não ganhei muita coisa no saque não. Mas tá no começo. Tá tranquilo. Bom, aqui só uma informação do jogo. Certo, ok. Foi promovido a Liga Componês. Beleza. Agora pode aprimorar a Serralheria. Tudo ótimo, mas eu queria... É, tem que ver aqui, hein. Então... Por hora tá tranquilo. Por hora tá tranquilo. Deixa eu ver quanto que gasta pra aprimorar eles aqui. Ah, beleza. Vamos ficar sem tropa. Colocar três de cada e tá ótimo. Bom, então o que eu vou fazer? Eu vou só... Vou aprimorar... O restante das coisas aqui. Bom, ali já deu. Bom, então é isso aí galera. Esse aí é o... Age of Empires aí. É só o início. Logo mais aí. Estarei trazendo os mais vídeos aí, beleza? É... Se você curtiu aí, deixe seu like. E se não for inscrito no canal, faça sua inscrição. Para estar acompanhando comigo aqui nos próximos vídeos, beleza? Agradeço a todos aí. Fique com Deus e valeu! Tchau, tchau!